Estou vendo um monte de analista chutar a bola para fora do estádio, chutar na arquibancada. Essa história de dizer que essa derrota é culpar os conservadores pelo Brexit, porque os britânicos se arrependeram do Brexit. Pelo amor de Deus, o pai do Brexit, eu fiz uma matéria sobre isso hoje, que é o Nigel Farage, ele foi eleito, ele se candidatou pela oitava vez a deputado, ele tinha perdido as sete anteriores e foi eleito pela primeira vez, na oitava tentativa. E isso é repúdio ao Brexit? É claro que não. O que a gente está vendo é, em todas as grandes democracias europeias, França, Itália, agora Reino Unido, enfim, onde a gente olha, a gente está vendo trocas de governo. Uma explicação razoável é que o combate à pandemia 2020, 2021, deixou muitos traumas na população, em termos de queda de emprego, de crescimento econômico, de inflação. E agora, esses governos que fizeram os lockdowns, que fizeram todas as medidas, que no geral tinham que ser feitas mesmo, mas, evidentemente, está penalizando esses políticos e suas correntes ideológicas nas urnas e promovendo trocas.